Quero, nessa oportunidade, cumprimentar a população aqui presente, em nome do primo César, que veio já acompanhar, e da prima Lena, dos familiares, veio acompanhar o projeto que essa casa vai voltar daqui a pouco, denominando o nome da mamãe, aqui na nossa cidade, em um dos novos loteamentos aqui da nossa cidade. Fico feliz em seu nome e cumprimentar toda a população aqui presente, que com certeza vai acompanhar esse projeto de lei. Quero também, em nome do vereador Zé Luiz, vereadora professora Daniela, cumprimentar todos os companheiros vereadores. Quero também, em nome do Ramon, cumprimentar toda a imprensa aqui presente, parabenizar, Ramon, pela escrita, pelas fotos do Cristiano, viu Cristiano? Belas fotos, matéria muito boa, realmente, que o jornal Cidade Marília fez lá, na visita do nosso presidente da Associação dos Cabos Soldados, presidente estadual do Patriota, que esteve visitando aqui a nossa cidade, como presidente da Associação de Cabos Soldados, e a matéria realmente saiu muito boa. Parabéns pelo trabalho. Também, em nome da TV Câmara, cumprimentar também a matéria que foi feita também lá, dando as boas-vindas aí na nossa cidade, da ilustre autoridade lá, que é o nosso presidente da Associação de Cabos Soldados. Em nome do Ricardinho Mustafa, cumprimentar todos os nossos secretários, né? Que no decorrer desse ano, Ricardinho, nós ganhamos um trunfo, nós vencemos uma batalha. E eu falo que é braço de ferro da sua personalidade, da sua insistência, da retirada dos trailers da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Devolvendo a toda a nossa população de Marília a liberdade de se trafegar com a maior segurança nas nossas vias públicas. já naquele espaço ali, já ocorreu alguns graves acidentes, outros com vítimas fatais. E hoje, através do belo trabalho que o Ricardinho Mustafa fez frente à secretaria e frente ao governo Daniel Alonso, hoje a Brigadeiro Eduardo Gomes está sem os trailers. Lógico, temos algumas outras reivindicações para a Brigadeiro Eduardo Gomes, vereador Danilo, que também reside naquela região e que também conhece toda aquela situação. Nós precisamos investir e, logicamente, pedir ao proprietário da Fazenda Cascata, né? E ao Poder Público, ao Poder Judiciário, que intime-os à construção de uma calçada decente, porque a situação lá está quase fazendo parte do bosque. O mato já está ficando à altura do bosque lá. Então, é até um exagero, mas o mato realmente está alto e, logicamente, o Poder Público não dá conta de tudo e lá realmente é o local de calçada e não de mato. Então, vamos aí, através do doutor Brianese, também convocar os proprietários daquela área para que possa realmente cuidá-la da área e devolver aos nossos munícipes o passeio público, passeio decente, onde a população realmente possa estar utilizando. Quero também, nesses nossos dez minutos aqui, falar do compromisso dos servidores. O compromisso que o prefeito municipal, através do secretário aqui, passou, que na data de amanhã, todos estarão com seus pagamentos em dias. E oxalá também que até o dia 15 também, o 10 terceiro esteja na conta de todos os servidores. Então, mas também, secretário Ricardinho, o que a gente sugere aqui, e o prefeito, e o prefeito com esse orçamento na mão, dá até para buscar recursos nas nossas casas bancárias, nos nossos bancos, no sentido de zerar o ano, com os pagamentos em dia. Hoje, buscar um recurso, buscar levantar um recurso e pagar os nossos servidores, até porque a Câmara Municipal, através do nosso presidente, o delegado Wilson Adalaceno, e com autorização de todos os senhores vereadores, já fez uma devolução de um recurso, já há dois meses atrás, e que ajudou o pagamento. E, com certeza, essa casa, em nome de todos os vereadores, tem colaborado, tem ajudado o prefeito Daniel Alonso, no sentido de buscar essa solução, de zerar essas contas públicas, de colocar realmente em dia. Então, falei agora pouco do nosso presidente, aí está entrando. Então, doutor Nardi, não é... a reivindicação dos servidores é legítima. E a Clarice está nos acompanhando lá na casa dela. Então, Clarice, você que trabalhou por mais de 30 anos, e depois de 30 anos que prestou serviço para o município, deu um AVC nela, e ela está lá. O vereador Buquerque, diga ao nosso prefeito que eu estou necessitando de medicamento. Eu estou aqui aposentada, com AVC, buscando o tratamento, e estou precisando do meu pagamento para comprar medicamento. Então, outros precisam pagar cheque especial, outros precisam pagar cartão de crédito. Então, são compromissos, realmente, que todos, todos aqueles que contribuíram, logicamente, têm o seu direito. Então, quero aqui dizer do nosso apoio, do apoio dessa casa, não é digno, não é justo a gente ouvir aí, em algumas rádios da cidade, dizer que essa casa aqui não tem nenhum comprometimento com os servidores. Tem sim. Essa casa está comprometida com os servidores, está comprometida com a nossa cidade. Está comprometida aí, realmente, com as condições mínimas, mas necessárias para a sobrevivência de todos os senhores, que vocês contribuíram, vocês pagaram os impostos e continuam pagando. Então, quero aqui deixar o meu apoio total. Quero também, Ricardinho Mussafá, dizer do nosso terminal, nosso terminal, o prefeito municipal, Daniel Alonso, assumiu um compromisso, gravou, gravou um vídeo, dizendo que, de pronto, ia mandar restabelecer lá as catracas, lá no terminal, ia mandar fechar novamente o terminal. E a população está cobrando, a população todo dia nos cobra. Vereador Albuquerque, o terminal está perigoso, o terminal está abandonado, o terminal está faltando segurança, o terminal está lá aberto, por gentileza, tomam a providência. Eu tomei. Eu fiz um ofício, fiz uma correspondência do vereador para o nosso promotor. O promotor já entrou em contato com a associação, com a MTU, está tomando todas as providências. Eu espero que o nosso prefeito, através da Endurbi, que é o gestor, se não comunicou, comunique à empresa para que as providências, vereador Mário Coraine, seja para ontem. Nós não podemos aí, o nosso prefeito vai lá, grava, dá a palavra, que na semana seguinte o terminal está fechado. Já passou 15 dias e não deram a mínima. Dá a impressão que o prefeito não tem a chave, não tem a autoridade da cidade na mão. Porque se ele falou, se ele gravou, se ele filmou, ele determinou para que o presidente da Endurbi tomasse as providências, as providências não foram tomadas. A nossa população está realmente desamparada, está sem segurança naquele terminal. Então, sai o último ônibus, os andarilhos, os moradores de rua, tomam conta do terminal. Amanhece o dia, vereador Mário Coraine. Está amanhecendo o dia, os moradores de rua estão saindo lá dos banheiros. Então, você imagina como que fica você utilizar um banheiro logo pela manhã, sendo que todos os moradores de rua utilizaram e usaram os banheiros. Logicamente, não usaram de modo decente, de modo que era para ser usado. E urina por todos os cantos, defecam por todos os cantos, e a população que precisa utilizar esses banheiros fica realmente a desejar. Mas quero, nessa oportunidade aqui, cumprimentar toda a nossa população, dizer que todos os esforços somados aí com todos os nossos secretários, com todas as nossas secretarias, para que a nossa cidade entre no eixo, que a nossa cidade entre na linha. Desejar a todos os moradores um feliz Natal, um próximo ano novo, e dizer que essa casa está comprometida para que a nossa cidade possa continuar crescendo e continuar atendendo a nossa população. Tenho dito, presidente.